Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês, viu? Você que não me conhece, eu sou a pastora Lena, tá bom? Hoje vou estar convidando vocês pra assistir mais um vídeo comigo da minha limpeza, vou estar limpando a minha cozinha, não é faxina, porque eu fiz faxina a semana inteira, vou estar dando uma limpada na minha cozinha, uma limpada na minha sala, vou estar dando uma faxina no meu banheiro, só no meu banheiro que eu vou dar uma boa limpada, porque tá um nojo. Então é isso aí, gente, se você não me conhece, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa um like aí, um comentário, tá bom? Pra você estar me ajudando e assim você vai estar recebendo os meus vídeos aí com você, pra você estar interagindo comigo, tá bom? Deus te abençoe o seu dia e vamos lá, gente, porque olha o que me espera. Vamos lá, né? Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Tá tudo limpinho, só organizar a nossa mesa. Isso aqui tá limpo. Vamos lá. Vamos lá. Isso daqui é a verde, gente, ó. Eu coloco aqui pra ficar mais fácil de espirrar, né? Mas é verde. Vamos lá. 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 Esse fogão meu aqui, gente, ele é antigo, sabe? Mas eu gosto muito dele. Ele, as bocas dele, a chama dele é muito forte. O forno dele é muito bom. Então, eu gosto muito dele. não pretendo trocar ele agora não, nossa ele é muito bom, mais pra frente, mas agora não pretendo trocar ele não e ele é muito bom mesmo, coloca as coisas, bolo, carne pra assar, frango, rapidinho ele assa, então ele é muito bom e ele tá conservado, sabe, então eu não pretendo trocar ele não, agora não né, só mais pra frente mas ele é meio antigo, mas eu gosto muito dele, aquele armarinho branco também, sabe, ele é muito, ele é antigo, mas eu gosto muito dele, que ele é de aço e ele é bem espirrar um pouquinho de veja esse veja aqui gente, é aquele veja, lembra, se você viu nos outros vídeos meus, eu falo pra vocês que eu compro, tem um moço que ele vende produto de limpeza então ele vende o galão de 20 litros, que é 20 reais, então eu compro dele e é muito bom os produtos dele, sabe, então eu pego, compro e eu coloco assim no com esses espirra aí, nesses frasquinhos que espira, que é muito bom aqui gente, ó deixa eu mostrar uma coisa pra vocês ó peraí aqui, ó é o canto do vitrô, né eu coloco esses temperos, não sei se dá pra vocês verem, ó é, tempero baiano, pimenta do reino cuminho colorau é tempero da Ana Maria é, como que chama aqui lá? é, louro não orégamo e tempero do Edu Guedes aí no outro pote, lá no cantinho, eu tenho pimenta do reino um mescafé e uma manteiga aquela manteiga ali, eu não posso colocar ela na geladeira porque ela fica muito dura, então eu deixo ela aqui na janela eu preciso comprar umas organizadoras, pra mim tá organizando essas coisas aqui, ó preciso ir no centro, pra mim tá comprando e tirando daqui aqui eu coloco sal, aqui o vinagre, óleo e aqui eu coloco o tempero ó, sabe, esses temperos sabor, é, sabor a mim, isso daqui é uma delícia isso daqui para aves então aqui eu coloco esses temperos, mas na verdade eu preciso tirar daqui aqui, mas eu não tenho aonde colocar aquele armarinho lá que eu falei pra vocês que ele é de, ah, assim ele é pequenininho eu guardo compra embaixo em cima, uma parte de cima por dentro eu coloco o remédio e bolacha essas coisas, né e eu gosto muito dele mas futuramente eu pretendo trocar mas por enquanto tá bom ali aqui, ó, um pouquinho de arroz ó, sobrou ontem da janta deixa aqui e esse daqui é um pouquinho de feijão sobrou ontem também dá deixa aqui então vamos lá que a hora não espera, né gente que a hora não espera, né aqui, gente, tá vendo, ó, aqui eu coloco bolacha aqui eu coloco remédio e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui em cima, gente, ó, tá tudo limpinho. Eu fiz uma faxina em cima, mas logo, logo eu preciso fazer. Então, quando eu for fazer, eu vou estar gravando pra vocês, pra vocês estarem vendo. Tá bom? Ó, lá em cima do armário, da geladeira, tá tudo limpinho. Eu fiz uma faxina lá, ó. Tá tudo limpinho, tá vendo? Mas logo, logo eu preciso fazer outra, porque entra muito pó aqui. Então, eu vou fazer outra, mas eu vou estar gravando pra vocês, tá? Agora, eu vou estar dando uma limpadinha aqui nesse armarinho aqui, ó, do canto. Então, eu vou fazer outra, mas logo eu preciso fazer outra, mas logo eu preciso fazer outra, mas logo eu preciso fazer outra. Ó, gente. Deu uma limpadinha aqui. Esse micro-ondas aqui tá limpinho. Ontem eu limpei tudo por dentro. Ó. Tá vendo? Tudo limpinho, ó. Limpei tudo por dentro. Ele tá todo organizadinho. Eu passei um bom produto ali, limpei tudo, um bom verde, eu limpei tudo, ó. Tá vendo? Então, eu vou voltar aqui pra pia, né? Finalizar a pia. Aqui assim, ó. Tá vendo? Isso. Pardon? Vamos lá. Antes de eu pegar a sala, eu vou fazer um café. Vamos tomar um cafezinho, né, gente? Porque o cafezinho é muito bom. Então, aqui... Vendo, gente? A gente vai estar fazendo um cafezinho para a gente estar tomando. Opa! 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 Pronto, gente. Já tomei um cafezinho. Agora vamos lá. Olha que rosa linda, gente. Dá uma olhada nisso. Olha que rosa mais linda. Que linda. Olha. Olha. Olha que lindeza. Mãe, tá tudo bem? Solta um perfume maravilhoso. Hum, delícia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Deixa eu ver esse cheirinho. Deixa eu ver esse cheirinho. Eu quero sentir aquela rosa e branca. A rosinha e branca? Uhum. Olha essa, gente. Olha. Coisa mais linda. Essa daqui eu não sei como chama. É lírio isso daqui? Olha que linda. Rosa, vermelhinha e amarelinha. Dá uma olhada, gente. Que perfeição. Que linda. A Nath aqui sentiu o cheirinho da flor. Então vamos lá. Sem conversa. E vamos embora. Oi. Obrigada, amor. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passei, gente, ali no chão, um paninho com veja. Ó, vou baixar aqui pra vocês verem a cama. Ó, tá vendo? Eu varri e passei um paninho com veja. Ó, tá vendo? Uma pausa, gente, que eu fui socorrer a Nath ali no banheiro. Vou dar popinho. Ó. 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 E aí, ó. Tô colocando o tapete que eu lavei ontem, limpinho, tá vendo? Ó, já passei pano. Agora já secou o chão. Agora eu tô colocando o tapete. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Já varri, já passei pano. Agora eu tô colocando o tapete pra eu não colocar a mesa em cima. Fazer uma surpresa pra mim o tapete? Sim. Pode? Eu não posso ver? Não. Fica gatinho no quarto. Eu quero que você arrumasse. Uhum. Vai se torcer o seu braço de Nath. Sim. Vai se torcer o seu braço de Nath. Vai se torcer o seu braço de Nath. Vai se torcer o seu braço de Nath. Ai, que cheirinho gostoso. 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 O banheiro é tão louco, gente. Pensa no banheiro sujo. Esse banheiro. Esse daqui, ó. Vou tirar esse daqui. Põe aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não posso ir aí, Luísa. Ó, ó, a pia toda limpinha, o fogão, esse daqui, gente, é um pouquinho de arroz que eu tenho pronto, feijão já pro almoço, ó, tudo limpinho, ó, tudo limpinho, tá vendo? Tudo limpinho, o chão também, limpei tudo, ó, tudo limpinho, tá vendo? Ó, tudo limpinho a cozinha. Agora eu vou virar a câmera pra vocês, pra mim tá mostrando a sala, ó, a raque, tudo limpinho, ó, limpei tudo, tá tudo limpinho, viu? Agora eu vou virar aqui no sofá, limpinho, no outro sofá, ó, essa claridão é a porta do quintal do fundo que tá aberta, tá bom? Ó, tudo limpinho. Agora eu vou virar aqui na outra salinha, ó, tudo limpinho, essa cortina aqui não faz nem um mês que eu coloquei ela, ó, tudo limpinho, coloquei o tapete no chão, ó, coloquei esse, ó, tá vendo? Tudo limpinho, tudo limpinho, então eu vou mostrar pra vocês de assim, que eu acho que dá pra ver melhor, ó, então ficou assim, gente, ó, a salinha lá do fundo. Ah, eu coloquei aquele, aquela planta ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês, bem aqui na porta da entrada. Consegui limpar aquele papel que a Nátaly colou na porta, tá vendo? Fiz uma faxina boa aqui, ficou tudo limpinho, ó, coloquei esse móveis aqui, eu acho que deu um charme na sala. Então, ó, ficou assim, vou estar mostrando pra vocês, ó, tá vendo? Ficou assim, e agora eu vou tá virando aqui na florzinha pra vocês, aí vocês vão ver a cozinha limpinha e a sala. Ó, limpinho, coloquei o tapete, eu lavei esses tapetes antes de ontem, gente, eu fiz um vídeo aí lavando os tapetes, ó, já secou, já coloquei todos, tá vendo? Tudo limpinho, ó, ó, agora eu vou virar e mostrar pra vocês o banheiro, como ficou. Ficou assim, gente, ó, ó, tá vendo? Limpíssimo, ó. Ó, aqui nesse nicho também, nicho, né, também tá tudo limpinho, ó, tá vendo? Limpinho, tudo limpinho, 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 ó, tá vendo? Limpinho. Ó, eu já deixo esses tapetinhos ali de prástico ali, de couro, né, ó, tudo limpinho, ó, aqui dentro também tudo limpinho da cuba, tudo limpinho, ó, aqui as toalhas, também tudo limpinho. Ó, atrás da porta também, tudo limpinho, tá vendo? Ó, o armarinho também, eu guardo algumas coisas lá em cima, shampoo, tudo limpinho, o chão também tudo limpinho, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Então, meu banheiro também tá assim, ó. Viu? Tudo limpinho, tá vendo? Tudo limpinho, tá vendo? Graças a Deus, tá vendo? Duas plantas na minha sala, eu adoro planta, ó. Eu tenho esse vaso aqui, eu deixei em cima da mesa, e essa daqui, tá vendo? Eu tenho essa orquídea aqui, também. Olha quantas plantas, gente. Tudo artificiais, viu? Essa dali, não. Aquela ali, não. Aquela ali, eu ganhei. Agora, essas daqui, ó. Tá vendo? No banheiro também eu tenho. Gosto de casa cheia de flores. Alegra a casa, né? Prontinho, gente. Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Lena, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Deus te abençoe. Então, é isso, gente. Mais um vídeo aí pra o canal. Da minha manhã de sexta-feira, né? Tenho uma limpada na cozinha, na minha sala, e uma faixinha no banheiro. Graças a Deus, tá tudo limpinho, tudo concluído. Então, é isso, gente. Se inscreva aí no meu canal aí, tá? Deixa seu like aí, deixa seus comentários pra vocês estarem me ajudando. Beijo, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.